Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vocês vão me acompanhar, tá? Porque eu não consigo ficar esperando, então eu vou fazer Vou colocar rodinha na nossa cômoda aqui, que vai ser a cômoda da Pietra, tá? E quero mostrar pra vocês também mais algumas coisinhas que ela ganhou, tá bom? E espero que vocês gostem, tá? Se vocês gostam de me acompanhar aqui, gostam de saber tudo que tá acontecendo e o que vai, né, acontecer, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram e compartilha esse vídeo, tá bom? Agora sim, bora pro vídeo! Bom gente, então é o seguinte, essa cômoda aqui era eu e o Eduardo que tava utilizando só que eu esvaziei ela, assim como uma parte aqui do meu guarda-roupa pra poder colocar as coisinhas da Pietra, já que ela vai ficar aqui no quarto com a gente, né? Então não tem espaço pra comprar outro móvel, não tem espaço pra comprar uma cômoda ou um guarda-roupa pra ela então ela vai ter que utilizar junto com a gente E eu queria dar uma cara nova pra essa cômoda Ela não tem rodinha, então é difícil pra ficar arrastando ela, tá? Então pra facilitar eu vou colocar rodinha E provavelmente depois a gente vai envelopar ela pra deixar ela um pouquinho branquinha pra combinar com as coisinhas da Pietra que vai ficar aqui também, tá bom? Então já falo pra vocês ficarem de olho nos próximos vídeos que vai ter muita coisa bacana pra vocês acompanharem E é o seguinte, gente Eu ia fazer isso com o Eduardo, mas eu fico muito ansiosa não consigo esperar ele chegar do serviço então eu vou fazer sozinha, espero que dê certo e vocês vão me acompanhar, tá? Eu já tirei uma gaveta da cômoda vou tirar o riscoante pra gente poder colocar as nossas rodinhas aqui Música Gente, se vocês estiverem ouvindo algum barulho assim, externo, tá? É porque eu mais em cima eles estão em reforma mas mesmo assim eu tô gravando o vídeo, tá bom? Então vamos lá Eu quero mostrar pra vocês Já tirei todas as gavetas aqui da minha cômoda São 10 gavetas 5 gavetas de cada lado, tá? E assim, a minha gaveta ela não tem fundo Aliás, a minha cômoda ela não tem fundo Então eu precisava de algo pra poder sustentar as rodinhas Então, gente eu fui numa madeireira aqui perto de casa e pedi essas ripinhas aqui, ó Elas têm comprimento de 1,20, tá bom? Por 5 centímetros E eu pedi duas pra eu poder fixar elas no fundo da minha cômoda pra poder colocar as rodinhas nelas, tá? Comprei essas rodinhas aqui também, ó Vou depois mostrar elas pra vocês Vou deixar o preço passando aqui Mas se eu não me engano eu paguei 15 reais em cada uma Tá bom? Aí eu vou confirmar e vou deixar o preço passando aqui Então eu peguei duas Peguei quatro rodinhas Duas sem freio e duas com freio Tá bom? Peguei também parafuso, né? Porque a gente vai precisar de parafuso Então eu peguei desse tamanho aqui Tá bom? E peguei desse tamanho aqui Esse aqui é pra fixar a madeira na minha cômoda e esse aqui é pra fixar as rodinhas na madeira Tá bom? Lembrando que a minha cômoda ela tem 1,20m assim, tá? E vamos lá Vou tentar fazer agora sem o Eduardo Espero que dê certo Gente, é bem levinha Agora que eu tô sem as gavetas ela tá bem leve Eu ia virar ela completamente de ponta cabeça mas eu acho que do jeito que ela tá ali Dá pra eu poder colocar Vai dar pra eu colocar as rodinhas e a madeira Só vou virar ela pra cá pra ficar mais fácil pra vocês poderem enxergar Já que o quarto é pequenininho, né? Tá vendo que ela não tem fundo? Eu vou colocar Vou colocar a madeira aqui, ó Pra poder fixar as minhas rodinhas Gente, acabei Acabei virando ela de ponta cabeça porque fica melhor pra colocar a tábua E agora eu vou tentar colocar uma das cábuas espero que dê certo Eu imaginava que tinha uma madeira aqui no meio mas eu vi que não só tem essas duas de sustentação Então eu vou tentar dar um jeito aqui agora, né? Vamos ver se dá se dá certo Tchau 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 Olha só, gente como ficou Colocamos as rodinhas aqui Primeiro colocamos a madeira fixada na cômoda Meu irmão colocou porque eu não tava conseguindo precisava um pouco mais de força E aí depois eu consegui fixar as rodinhas direto nessa madeira Então foram quatro rodinhas Tá vendo? E nós colocamos seis parafusos da madeira pra fixar na cômoda Colocamos aqui no meio e dois na ponta e assim a mesma coisa do outro lado E aí ficou o fundo assim Aí agora eu vou virar ela com o meu irmão pra ver como vai ficar a altura dela E se vai ficar bom pra poder limpar e colocar as gavetas Voltei, gente Agora eu vou tirar a poeira aqui do aqui dentro e vou apresentar as gavetas E aí 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 Gente, olha só Cansei aqui agora, hein Eu tentei colocar as gavetas E não consegui Porque ela tem um tipo de trava E foi fácil pra tirar Mas pra colocar não tô conseguindo Só coloquei aquela primeira ali que foi super fácil E as outras todas enterraram Inclusive eu forcei ali Eu acho que até que quebrei Então eu deixei separada as gavetas ali do lado E vou pedir pro meu pai vir aqui amanhã Pra poder me ajudar Ou o Eduardo me ajudar hoje à noite Pra tentar colocar Porque tem que ter o jeitinho certo pra colocar as gavetas Se não, não rola Não dá certo Tá bom Então já que eu consegui colocar as rodinhas Só falta pôr as gavetas, né Já limpei Eu gostei do jeito que tá Ficou alta, né Pra perceber mesmo a diferença Agora é só quando eu colocar o papel contact Mas eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que a Pietra ganhou É... Olha, gente Então vamos lá São poucas coisas Eu vou mostrar pra vocês Tá bom É... Vou começar aqui Olha Olha só Ela ganhou essa neninha aqui Da minha amiga Isabela Que agora eu chamo de tia Isa Pra a Pietra já conhecer, né E chamar ela de tia Isa Vou tirar aqui pra vocês verem Olha só Que fofura Essa neninha Muito linda Um gatinho Olha só E aqui vem com velcrozinho, né Pra poder grudar Eu achei lindo, gente Eu amei mesmo E... A primeira neninha da Pietra É essa daqui Tia Isa Muito obrigada, viu Gente, é o próximo É... Essa chupetinha E essa calcinha Essas duas aqui Ela ganhou da vó materna dela Ou seja, da minha mãe Vamos mostrar aqui pra vocês Essa calcinha Ela não é uma bunda rica Ela é mais ou menos Mas eu achei uma graça Olha só que fofinha Que filaço Eu amei E amei que é azul Porque tem muita coisa rosa E uma graça mesmo Né E eu quero inclusive Comprar um vestidinho desse tom Pra ela poder usar Junto com essa calcinha Que eu achei muito linda Muito linda mesmo É praticamente a primeira calcinha Da minha filha Essa chupeta aqui, ó Que minha mãe deu junto Com a... Com a calcinha Ela é uma chupeta De alimentação Tá? Vou mostrar aqui pra vocês Já tá aberta, né? Porque eu vou mostrar assim Abrir E aí ela vem com essa proteção Aqui E aqui, ó Na borrachinha Ela vem esses furinhos Eu tô colocando, gente Porque eu ainda vou lavar Vou esterilizar, né? Antes da ser cruzada E vai demorar ainda Pra ela usar Mas, por exemplo Pra colocar fruta Legumes O que for O que for Dá pra colocar aqui Foi essa toalha? Essa toalha Vou abrir aqui Com a carinha de ovelhinha Que linda Ela é toda forradinha aqui E assim E veio junto com essa banheira Aqui, ó Essa banheira aqui Ela é de quantos litros? De 20 litros Essa banheira rosa E essa toalha E essa banheira Ela ganhou da vovó paterna dela Ou seja Da mãe Da Eduardinha Sogra, gente Sogra, a gente amou A primeira toalhinha Da Pietra, né? Achei muito linda Toda forradinha Rosinha E pra finalizar, né? Os presentes Dessa semana A gente ganhou O primeiro personalizado Da Pietra Gente, que eu amei A coisa mais linda Nós ganhamos da irmã Cleide Olha só Que animo Esse paninho de boca Escrito Pietra Ai, bordadinho Achei muito lindo Aí veio esse Né? Bordado Veio esse aqui, ó Cheio de ursinho Que eu achei lindo também E veio esse paninho aqui, ó De cobrir Essa fraldinha De cobrir Olha que linda Toda, né? E aqui com o laçinho Olha só Que charme Esse laço Ai, eu amei De nós Eu amei Esse kit Muito, muito, muito Muito Tudo rosinha As casas da minha filha Gente, eu gostei muito Irmã Cleide, muito obrigada Deus abençoe A gente gostou muito De todos os presentes E conforme for tendo mais Recebidos Do papai Da mamãe Das vovós Eu vou mostrando aqui Pra vocês Tá bom? Eu gostei Dos comentários Que vocês colocaram Nos outros No outro vídeo Achei bem válido Que vocês colocaram lá Inclusive Vou comprar mais Meinha Pra ela Tô pensando em questão Do chá de bebê Linda Mas eu sempre vou Estar trazendo aqui Pra vocês E na próxima semana Eu acredito Que eu já consiga Terminar a cômoda Se o contact chegar Consigo colocar o contact E se Deus quiser Consigo colocar as gavetas Lá dentro Tá bom? Espero que vocês tenham gostado De me acompanhar aqui Mesmo que eu não tenha conseguido Colocar as gavetas de volta Mas vocês viram Que já deu uma melhorada Ali na cômoda Pra poder mexer nela Né? E é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado De me acompanhar Um grande beijo No coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau